Só Fala Mal de Baiano E deixe o baiano viver Sou baiano meu amigo Tenho orgulho e tenho glória A Bahia Conterrâneo Tenho nome na história Sou baiano em Sergipe Em São Paulo e em Belém Quem falar de mim por trás Algum respeito me tem, viu? Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver A Baiana pra ser boa Não precisa bambolê Igualzinha a Marta Rocha Tem mais de mil pra se ver Na Bahia tem petróleo Tem cacau e tem denê E tem Valdemar Santana Pra dar uma pisa em você, viu? Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver Só Fala Mal de Baiano Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver Só Fala Mal de Baiano Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver A Baiana pra ser boa Não precisa bambolê Igualzinha a Marta Rocha Tem mais de mil pra se ver Na Bahia tem petróleo Tem cacau e tem denê E tem Valdemar Santana Pra dar uma pisa em você, viu? Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver Só Fala Mal de Baiano É quem não tem o que fazer Olhe mais a sua vida E deixe o baiano viver 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 Obrigado.